Música Eis a nossa estrela da manhã O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está todo o vencer A resposta é para aquele que clamar A verdade é Tua palavra que não podes mentir Por isso é que estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesto Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar Pra sempre Pra sempre, ó meu Deus Pelo Teu imenso amor Pelo Teu imenso amor